E o maio, R$ 74,00, redondinho, Vlamir Blandalize. As bolsas estão seguindo em paralelo, uma com a outra estão na mesma linha, em função de fatores muito parecidos. As chuvas normalizando dão uma condição boa para a safra brasileira. O mercado internacional ainda do milho segue liquidando, mas a janela dele continua sendo de R$ 4,40 lá na bolsa. Então ele continua dentro da janela, um dia de localização de lucros. E aqui no mercado da B3, principalmente também o dólar em queda acaba afetando. Porque como está Chicago em queda, dólar em queda, hoje se fala R$ 1,00 a menos na exportação nos portos. Então isso acaba refletindo aí na B3. E já começa a sentir também que os grandes compradores e compradores de milho para ação começaram a tirar o pé, começaram a sair. E aponto aí que mais uma semana, no máximo 10 dias, 15 dias, já estarão fora em função da parada que ocorre em dezembro do setor de ração para manutenção de equipamento e férias coletivas. Então tem pouco tempo ainda para comercializar o milho que resta desse ano aí, se não só em janeiro. Como o Marcelo Debuaco, da The Broker, está hoje ocupado com o The Broker, como é que você está vendo o mercado do trigo brasileiro? Tem alguma novidade? Olha, o trigo brasileiro, João, ele está sendo pressionado para baixo aí já nas últimas duas semanas, porque nós praticamente fechamos a colheita, resta pouquinho para colher. A safra da Argentina está em colheita e agora começa a pressão de colocar o trigo argentino no Brasil. Tem muito contrato de trigo para vir da Argentina para o Brasil. O trigo da Argentina chegaria com valores aí um pouco mais competitivos, que é o trigo do Canadá e dos Estados Unidos. E como tem um prazo maior para os moinhos pagarem esse trigo argentino, eles acabam refletindo no mercado interno. Então o mercado, vamos dizer assim, o gaúcho, que chegou a negociar aí nos bons momentos aí a R$ 1.600,00 a tonelada, cerca de um mês e pouco atrás, hoje é R$ 1.350,00, R$ 1.380,00, já não conseguem que o comprador pague R$ 1.400,00. Então houve uma retração, ainda pode recuar um pouco mais, talvez caminhar aí para R$ 1.300,00, R$ 1.250,00, daí para baixo não vai porque daí o trigo brasileiro começa a ser exportável. Então o mercado daí já não cai tanto mais do que já está. Mais uns R$ 100,00 talvez possa recuar em função da entrada do trigo de fora e aí acomodação. Mas o mercado do trigo está com cotações boas, esses níveis aí de R$ 1.200,00, R$ 1.300,00, R$ 1.400,00 e nos melhores momentos R$ 1.600,00 foram as melhores cotações da história do trigo aqui dentro do mercado brasileiro em reais. Então nós estamos num ano bom para o trigo. Então ele só recuou e é a fase normal de recuar e provavelmente agora dezembro é um mês que normalmente tem pouca demanda e começo de janeiro ele entra numa fase de acomodação em função da briga que vem com o trigo da Argentina que chega aqui no mercado nacional. Tá bom, Flamir. Até amanhã. Amanhã você vai falar de feijão também para a gente. Eu fico no sol agora. Isso aí, João. Amanhã a gente faz um resumo de todas as culturas, fazer um panorama meio geral de todo mundo, um pouquinho daquela coisa aí para mostrar como é que foi a semana, o mercado tradicional, nacional aí. fechamento da semana que está sendo uma semana muito boa aí, essas notícias da vacina, das duas vacinas aí que apareceram aí com eficácia e ajudou bem os mercados, tem favorecido o nosso setor do agro também, né, João? E amanhã a gente comenta isso aí. Até amanhã. Um grande abraço. Muito obrigado. Para você também, Flamir Brandalize. E amanhã a gente vai fazer.